Música Faz a curva, mede daqui pra cá Oi, mais um dia de trabalho com a minha querida Yara Quilares Que é a mais importante designer de interiores, na minha opinião Ela já fez esse estúdio aqui e agora está fazendo a casa estúdio Para o projeto do nosso programa na próxima temporada Yara está ficando ótimo Ai, a gente está muito feliz Você congestiona a cabeça, ela é um turbilhão de ideias É uma Itaipu de ideias, então a gente fica perdido Porque tudo é bonito, é difícil Maravilhoso, e tem uma parceira aqui hoje, nossa fada madrinha Que está ajudando a gente a realizar toda a parte de planejados imóveis Cadê a Helen? Helen Eu conheço a Helen Vou me levantar pra cumprimentar Helen Tudo bem, filha? Nossa fada A Helen é trouxe, você agregou a Helen? Trouxe do sul, né? Especialmente lá da Caderod e da Formaleio Mas essa casa aqui está um luxo, né? Está linda Eu quero saber se a Yara vai ter mais ideias Você não apresentou a Helen direito Não apresentei? Por favor Então vamos A Helen, ela é dona da Caderod, que tem espalhado por todo o país E agora tem um novo projeto que é a Formaleio Que está fazendo toda a parte de planejados A cozinha está ficando incrível Então a gente está linda A gente tem a cozinha, a gente tem a recepção, a gente vai ter a Ilha Gourmet A gente vai ter o bar que está um luxo A Formaleio faz parte do grupo da Caderod A Caderod completa 25 anos então a sua história Levando mobiliário corporativo, levando auditório, piso teto Hoje estamos em 20 estádios do Brasil, estádios de futebol Levando o nome da marca Caderod nos bancos de reserva Espalhados pelo Brasil E muito sucesso A Caderod tem 33 lojas no Brasil Temos em Santa Cruz e La Serra, Assunção, temos na Costa Rica também E estamos com grandes projetos aí para 2020 E a Formaleio, como é que se escreve Formaleio? Formaleio 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 é um nome italiano que o nosso presidente fundador O Vanderlei Donde deu para a empresa Que em italiano significa da forma madeira O passarinho, a nossa história vem do passarinho Ele bica lá o seu cantinho, a sua casa Até transformar e realizar o sonho A Formaleio vem para isso, para trazer o sonho e transformá-lo em realidade O que o nosso público deseja, a realidade hoje do nosso país Eu fico vendo vocês, que eu as conheço, não é? E fico muito feliz de ver o ímpeto que vocês colocam Nas suas produções O amor O amor E vai para frente Só pode ir para frente Parabéns Iniciar o projeto hoje com economia no nosso país E o Vanderlei teve esse tino que já era um desejo muito grande Não é fácil, mas é a busca de realizar sonhos mesmo Então a gente está muito feliz em estar aqui hoje Nesse estúdio lindo, nessa casa maravilhosa Com a Mauri e com a Yara Muito obrigada pelo convite Um abraço do Vanderlei Deve estar nos vendo agora Tá, com certeza Yara, o que mais, Yara? Nossa, tem muita coisa aqui acontecendo nessa casa Aliás, está tudo quebrado, mas está tudo acontecendo O pessoal já está produzindo tudo lá fora Porque vocês sabem que a gente é rapidinho, né? A equipe da Yara Killers Às vezes eu chego aqui Tem 30 pessoas aqui dentro Para acabar mesmo assim Então o pessoal de casa não Antes da nossa previsão de na rua Não pode perder os realities Não podem perder os realities Porque senão vai acabar muito rapidinho Então vocês tem que aproveitar E não perder nenhum episódio, não é isso? E você está fazendo muito sucesso Ai, que bom, amém Expondo Vamos mostrar mais alguns trabalhos seus prontos? Claro Olha Olha o que vocês estão vendo aí Porque a Yara Killers Ela tem hoje Quantos projetos de andamento? Projetos um monte Mas obras 84 obras em andamento Projetos tem mais Isso incluído fora do Brasil Obras aqui dentro do Brasil Projetos a gente tem fora do país também Tem no Líbano, tem em Portugal Tem na África Tem vários projetos fora do país Com o Aquiles Com o arquiteto Aquiles Sempre atento O Aquiles O rei das curvas O rei das curvas Você gosta de curvas? Eu sou fã Eu sou fã Nós vamos surfar nessa casa A chegada da Helen aqui na nossa obra Vai dar uma transformação incrível Porque os móveis são de excelente qualidade Coisas muito diferentes Especialmente para vocês E agora o que vocês também têm pedido muito Que é o nosso Aumento Killers E hoje a gente vai apresentar para vocês a casa Malibu Para essa fachada Malibu nós temos um frontão no centro e nas laterais curvas dando toda a leveza com formas esculturais projetadas pelo arquiteto Aquiles Nicolas Killers Todos os ambientes são integrados com a área externa e o living não poderia ser diferente com uma parede toda em onda e escultura que deu todo o charme Para esse home theater nós trabalhamos com materiais rústicos e iluminação que criou todo o charme para esse ambiente Aí quando eu entro aqui mas tem uma energia que isso é tão importante não é só o aconchego do lar é assim ela é tão assim grandiosa tem alguma coisa não sei no ar Que deixa a gente assim muito bem Esse terreno é super atípico ele é super largo de frente mas bem estreitinho de fundo então Aquiles integrou todos os ambientes fez uma piscina maravilhosa e criou também vários ambientes na área externa dando toda a sofisticação É sempre extraordinário estar aqui com vocês ou nas nossas redes sociais e aqui as obras continuam na Casa Mauri e o programa da semana que vem está simplesmente imperdível Até lá E aí E aí E aí